Gente, olha só, a gente precisa parar e pensar, raciocinar o que aconteceu neste domingo. E o que aconteceu neste domingo é triste para a história do Grêmio, porque o que fez o presidente Alberto Guerra antes da partida começar e o que fez o Renato durante a coletiva de imprensa, o Grêmio já entrou em campo derrotado. Mesmo que o Grêmio tivesse vencido essa partida, isso é um triste episódio que acontece na história do Grêmio. O presidente Alberto Guerra, antes da partida começar, assim que saiu a escalação, ele foi dar uma entrevista para dois, três jornalistas que estavam lá em Cariacica e sim, o presidente escolhe onde vai falar, a direção do Grêmio escolhe onde vai falar e geralmente escolhe lugares afastados, onde sabe que terá poucos repórteres para fazer perguntas. Vocês não pensem que é fácil conversar com esses caras, vocês não pensem que é fácil confirmar informações com esses caras e é muitas vezes por isso que acaba se tornando uma bola de neve, mentiras que a gente acompanha no dia a dia aqui nas redes sociais. O presidente Alberto Guerra preferiu falar onde tinha dois, três jornalistas e ali ele deu uma das suas declarações mais infelizes, talvez até o momento, na sua gestão, onde ele justifica o Grêmio ter vendido o mando de campo e o jogo ter sido levado para Cariacica, ter sido levado para o Espírito Santo, onde tem muito mais torcedores do Botafogo, porque lá no Couto Pereira, no confronto do Grêmio contra o Bragantino, tinha só sete mil torcedores. O presidente, ele quis falar aquilo ali, porque ele não tinha respondido essa pergunta dessa forma. Quando acontece uma outra pergunta, ele volta no mesmo assunto para dizer não adianta a gente mandar o jogo para próximo do torcedor e ter só sete, seis mil torcedores. O presidente quis falar aquilo ali e aquilo ali, meus amigos, é de uma tristeza gigante, porque sete mil torcedores para assistir um Grêmio totalmente desmantelado contra um Bragantino, onde o torcedor já sabia que o pior poderia acontecer e o Grêmio ainda tendo um confronto muito importante pela Libertadores dias depois. Presidente, presidente, pelo amor de Deus, que o Grêmio tivesse levado esse jogo lá para o Amazonas, longe da torcida do Grêmio, mas também longe da torcida do Botafogo. O Grêmio vendeu o mando de campo para o Botafogo, parece, porque onde tinha mais torcedores do Botafogo, o Grêmio botou um milhão no bolso. Talvez não pague nem o salário do JP Galvão, esse um milhão que o Grêmio colocou no bolso. Uns dizem que ele ganhou 800 mil, outros que ele ganhou um milhão e duzentos, outros que ele ganhou um milhão. Talvez o que o Grêmio aceitou para poder dar esse mando de campo para o Botafogo, o Grêmio não pague nem o salário do JP Galvão. Nem o salário do JP Galvão. Mas a cereja do bolo estava por vir na entrevista do Renato, e o Renato foi muito infeliz também. O Renato foi muito mais do que infeliz, o Renato foi covarde quando ele ataca. Primeiro, o César Fabres. E o Renato, ele não olha tudo o que ele fala que ele olha. Ele recebe informações. E quem passou a informação ainda para o Renato era de que o César Fabres tinha feito a pergunta sobre o Pavon ter saído, chutado o copo, ter saído insatisfeito e perguntado por que ele estava sendo substituído no jogo contra o Flamengo. O Renato, ele começa atacando o César Fabres, só que quem fez a pergunta sobre a saída do Pavon do jogo contra o Flamengo foi o Eduardo Picão, repórter do Bagé, repórter do CCD. Quer dizer, o Renato, além de atacar, de ser covarde, ele também estava errado. Depois ele teve que pedir desculpas, dizer para a torcida que não era o César Fabres quem estava fazendo a pergunta, porque ele foi covarde. Ele não sabia da informação. E a pergunta do Eduardo Picão naquele jogo contra o Flamengo, naquela coletiva, nem foi sobre o Pavon ter jogado a camisa no chão. Foi sobre a substituição. Por que o Renato escolheu tirar o Pavon se o JP não estava jogando nada e o Galdino não estava jogando nada? O Renato preferiu atacar. Quem passou a informação de que o Pavon tinha saído irritado, de que ele tinha chutado o copo, de que ele tinha jogado camisa no chão, de que ele estava saindo perguntando por que eu, por que eu, por que eu, foi a repórter da Globo, a repórter do Sport TV, durante a transmissão? O Renato, além de ser covarde, ele escolhe os alvos. O Renato fez uma cortina de fumaça para um Grêmio que não está jogando nada, para as suas escolhas que são incompetentes, para a escolha do JP Galvão que continua sendo titular, sendo que ele não entrega absolutamente nada, para uma direção que é incompetente, que não consegue também dar peças para o seu treinador. e a gente tem que terminar uma equipe de um time tendo Mike, Gustavo, Jeromel, Fábio, Edenilson, Duqueiroz, Natan Pescador, Gustavo, Natan Fernandes e Galdino. Galdino, o centroavante reserva do Grêmio, e Natan Pescador, que não entregou nada desde que chegou no Grêmio, era a armação do time. E aí, incompetentes? Um show. E o resultado a gente está vendo. O Grêmio hoje, na zona de rebaixamento, com um confronto lá contra o Fortaleza, onde não vai ser barbada, depois um clássico Grenal. Eu quero ver. Eu quero ver. O Grêmio hoje foi um show, um show de covardia e incompetência. Começou com a covardia contra o torcedor e acabou com uma cortina de fumaça contra a imprensa.